No primeiro bloco do programa de hoje, a Aline conheceu a família Lucena, que como bem disse a Leila, a família alergia, trigo, soja, ovo, leite, a lista de alimentos perigosos para os Lucena é bem grandinha. Se eu for realmente fazer uma dieta para ficar bem, ela vai ficar bem estrita. Para ajudar num caso tão complicado, vai ser fundamental contar com a ajuda de uma especialista. Bom, doutora, então na realidade a gente veio meio que pedir socorro, porque a gente está aí com uma família bastante problemática no sentido de alergias alimentares. E é muito difícil quando a gente tem uma grande relação de alergias alimentares, você conseguir condizer a alimentação de todos os familiares numa única refeição. Pelo que eu estou aqui analisando, essa família é uma família realmente bem alérgica. Dentro dos processos de alergia, nós temos dois tipos de alergias bem distintas, né? A alergia do tipo 1, dois processos de alergia se enquadram na alergia do tipo 1 e a alergia do tipo 3, que é a alergia onde 98% dos casos de alergia está inserido aqui. É a alergia mais perigosa porque é a alergia escondida. Não vai sentindo nada, uma constipação ali, um azia, um refluxo, isso aí começa a ir causando outros transtornos, inclusive a obesidade, a depressão, a ansiedade. Poeira, mofo, alimentos, contato com metais, pólen de flores, pelos de animais, picadas de insetos, as substâncias que desencadeiam as alergias são várias e podem incluir até medicamentos como alguns analgésicos ou anestésicos. A alergia é uma resposta exagerada do nosso sistema imunológico a essas substâncias e o grau das reações varia podendo ir desde um simples espirro ou coceira até casos mais graves como os edemas de glote que vimos agora há pouco. Portanto, é bom não vacilar. Procure logo ajuda médica para descobrir o que desencadeia o processo alérgico e receber o tratamento adequado. Todo mundo aqui é viciado em leite, muito leite. Daniel teve uma época que ele deixava de tomar água para tomar leite. Você não sentia sede, não? Que leite não mata sede, né? A mim matava com o leite. E até hoje? Não, hoje eu bebo água, né? É. Esta alergia do tipo 2, os estudos já mostram a relação da produção de muco pelo leite, pela questão das proteínas do leite e não intolerância. A gente tem que deixar bem claro a diferença da intolerância alimentar e da alergia alimentar. A intolerância alimentar é aquela que não é mediada pelo sistema imunológico. Ao entrar em contato com o alergênio, você tem aquela reação imediata e você coloca ele para fora. Através de uma diarreia, de um vômito, você expulsa. A alergia alimentar, não. Ela vai levando a uma liberação de histamina gradual e essa liberação gradual é quem vai determinar a sintomatologia. As alergias mais comuns é alergia às proteínas do leite. É uma caseína, é uma albumina, é uma lactoalbumina. E quando você retira, ele melhora até de um quadro, vamos dizer, congestivo. Vocês têm bastante esse costume de colocar leite junto com a refeição? Leite, maionese, leva leite. Ou mesmo até o próprio leite para tomar? Nosso jantar geralmente é leite, café para quem toma café, um pão, cuscuz. Às vezes uma lasanhazinha dessa de macaxeira, mas sempre acompanhado com leite. Ai, dona Leila, um leite, um pão, um cuscuz, eu já estou ouvindo tudo que essa alergia aí não permite, né? Tudo que eu não devia comer. É difícil, mas é verdade. É, mas na hora de confessar as fraquezas da família, adivinha só para quem vai sobrar a maior culpa. Conta aqui o que a culpada da Nene fez dessa vez, que eu já estou sabendo que a comida dela é muito boa. Bem, hoje ela fez uma lasanha de macaxeira, aí fez uma farofinha de cuscuz, aí fez essa salada com feijão verde, essa batata gratinada com queijo e essa maminha ao forno. E o arroz branco. Que delícia! Tudo bem calórico, mas a culpa é dela, viu? Você tá observando. A culpa é dela? É, segundo ela, não é tanto assim porque ela não coloca na boca da gente. Entendi. É muito amor transmitido para a comida, não é, Nene? Isso, isso. Mas o tempero principal, de qualquer fato, é o amor. É o amor. Para uma família, principalmente no caso da Leila, que tem alergia a trigo, no sentido do glúten, que tem alergia a soja, que tem alergia ao Daniel, que tem alergia a ovos, dentre tantas outras alergias que existem ali, a maior parte dos alimentos servidos na mesa eram prejudiciais para a saúde deles. Eu confesso que eu preciso me envolver um pouco mais, sabe? Sim. No corre-corre do dia-a-dia, a gente deixa a Nene meio que perdida. A alimentação tá bem complicada, porque tem a questão das alergias e tem a questão da quantidade de gordura que a gente tá ingerindo. Né, Nene? Ela já foi, já fez exame, eu mandei ela fazer agora novamente. Tudo alto, pressão arterial alta, tá? E ela come muita gordura, muita bobagem. Essa é a principal, a ser trabalhada, porque afinal de contas ela prepara também o alimento. Então, além dela ser a consumidora, ela também prepara pra família inteira. Então, ela é formadora de hábitos alimentares. Então, trabalhar em parceria com a mãe, pra que tudo isso seja reformulado, né? Na minha saúde, eu sei que não tá nada boa. E começa uma dieta, vai bem, mas depois você bate aquele desano, bate aquele cansaço. Se a Luciana entrou lá em casa, devia ter uns 40 quilos. Hoje ela deve tá com 100 e alguma coisa. Se você perguntar, Nene, qual alergia alimentar que você tem, eu vou dizer que eu tenho alergia à falta de alimento. É uma ótima alergia, né? Uma alergia boa de se ter. Difícil pra mim, porque eu fico na cozinha. Eu tô preparando. Eu tô com medo o tempo inteiro, né? Tô. Você olha pra um canto que tem comida, você olha pra outra comida, você olha pra aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí, a gente come muito com os olhos, né? Opa! Pronto. Tem pessoas que amam queijo, né? Ah, eu não sei ficar sem queijo. E quando você tira, ele chega a ter a mesma sintomatologia de uma abstinência, uma droga ilícita. Mesmo com o chocolate? O chocolate? Mesma coisa com o chocolate. O Sano, uma vez, ele fez uma brincadeira comigo, pra você ter noção de quanto é difícil e dolorido pra mim. Eles compraram um terreno e me deram. E ele falou assim, se você perder 20 quilos, eu construo sua casa. Eu não consegui. Eu preciso de ajuda. A Nene não pode ser encarada como a única culpada da história. Como todas as outras pessoas da casa, ela tem problemas e precisa de apoio. Ainda bem que ela sabe disso e não tem vergonha de falar. Faz tortas, faz bolos, faz pudins. Quando alguém lembra de vir pra casa da gente, lembra das sobremesas que a gente oferece, né? Sobremesa! Calma, galera! Deixa eu terminar aqui, galera. Ô, Marvado! Com tanta tentação à vista, não há quem consiga resistir. Eu me descobri viciada em comida. Tava tentando uma dieta e assim, eu percebi que eu não tava com fome, mas eu tinha uma necessidade louca por comida. Eu fiquei desesperada, assim, porque eu precisava comer alguma coisa. E de repente vem aquela vontade de você comer algo que você não sabe o que é. E você fica comendo um, fica comendo o outro. E às vezes come um monte de coisa e aquela vontade não sacia. Então precisa ser tratado nesta família a causa. Se você começa, por exemplo, com um otite e você vai lá e trata a otite, ela pode evoluir pra uma bronquite. Ela pode evoluir pra uma amidalite. E aí ela vai tomando proporções porque você não está tratando a causa e sim o efeito. Principalmente a do tipo 3, ela vai levando a uma liberação de estamina gradual e essa liberação gradual é quem vai determinar a sintomatologia. Se eu tirar o meu trigo, pronto, eu não come mais nada. O senhor sim, Daniel, parte do seguinte ponto, Aline. O cara viveu até hoje desse jeito. Qual o problema? Eu digo o problema é que a qualidade de vida do cara até agora não foi boa. O problema é esse. Quer dizer, a questão de dormir mal, a questão de tudo. Mas se eu parar com o meu trigo, eu vou dormir bem? A alergia é isso. Aí você vai descobrir qual é. Uma indicação é você retirar o alergênio, deixar com que esse nível de estamina seja reduzido na corrente sanguínea e depois você introduz e você vai observando na clínica essa sintomatologia. Sabendo que as reações, ela pode aparecer entre 2 a 3 dias se for na alergia do tipo 3 e se de 2 horas a 8 horas se for imediata. Vocês estão dispostos? É tudo que a gente está precisando agora, entendeu? Um acompanhamento, a gente achar uma dieta bacana para que a qualidade de vida da gente melhore. Você vai encontrar um pouquinho de resistência nessas duas crianças, mas eles não vão fazer confusão, né? Porque eles são bem disciplinados. A sarinha é um pouquinho mais resistente, mas se ela encontrar um alimento que dê prazer para ela comer, eu acho que ela não vai ter problema. Até a questão da estética também. Ela se sente um pouquinho incomodada com o peso e eu acho que isso vai ser bom para ela. Daniel, ele tem uma característica. Quando ele compreende que aquilo é necessário, você não precisa ficar exigindo. Ele assimilou beleza. Eu achei que era uma estratégia fundamental conversar com ele, mostrar os exames dele, comprovar para ele as alergias que ele tem, até para que ele não tivesse mais medo de consumir novos alimentos, pudesse ter uma maior qualidade de vida. Eu queria te mostrar os tipos de alimentos que você tem alergia, para que você tenha segurança de consumir novos alimentos. Então a gente tem aqui alergia do abacaxi, do amendoim, do cacau. Além disso, você tem alergia a milho. Então é legal que você consuma, porque tudo isso vai te causar uma alergia, algum tipo de manifestação no seu corpo. Toda vez que você come, vai criando cicatrizes dentro de você e prejudicando o funcionamento correto do seu corpo. Este seu exame já mostra inflamações no seu corpo, que são sinais já da alergia. A alergia pode manifestar inflamações. Os exames estão te mostrando, estão te chamando uma atenção. Daniel, preciso parar, preciso mudar a minha alimentação, preciso ter qualidade de vida, estou te mostrando de uma forma sutil, mas se você não me ouvir, eu vou ter que berrar aqui dentro. E quando esses sintomas todos se manifestarem de uma forma muito maior, pode ser muito pior. O que você acha que pode acontecer com você se você continuar consumindo os alimentos que você consome, em especial as pizzas, o macarrão, os alimentos à base de trigo? Vamos piorar as alergias. E como é que você acha que você vai se sentir amanhã se isso acontecer? Ruim. Sabendo que isso foi uma responsabilidade de quem? Minha. Você vai achar muito difícil, eu sei, não vai? Vou. Mas vamos tentar? Tem que fazer, né? Se não, depois piora. Eu só vou precisar, obviamente, da participação de todo mundo, até porque é um problema que envolve a família. Claro. Não é só uma pessoa que tem, são várias pessoas que têm diferentes tipos de alergias aqui e que a gente tem que considerar, né? Quando você tem o apoio um do outro, as coisas facilitam muito. Bem, a animação do Daniel em aderir aos planos da Aline não é exatamente contagiante. O desafio desta vez está saindo maior que a encomenda, hein, Aline? Só que ela não desiste assim tão fácil, não. Isso é só o começo. E o que não falta para a nossa nutricionista são estratégias. No próximo programa, é hora de abastecer a dispensa. Mas com o trigo, o leite, a soja, o milho e o cacau na lista negra, fica bem difícil fazer compras num supermercado tradicional. Será que a Aline tem saída para isso? Confira no próximo episódio do Receita de Família. Quer saber mais? Procure o SESI do seu estado ou acesse www.cesi.org.br Lá você encontra mais receitas de dar água na boca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.